Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço de fita de cetim. Nós vamos precisar como material de quatro pedaços de 25 cm por 5 de largura de fitas, que vão ser oito, que colamos uma na outra para fazer o efeito de duas cores. É, extrace para o centro, cola quente, agulha e linha. A base, vocês colocam como queiram, se é para gigolete, fivelas ou faixa, vocês pegam como queiram. Ficando assim. Começando, nós pegamos as duas fitas, olha, vou fazer de duas cores, vou colocar uma em cima da outra e vou queimar para colar. Vou colocar um alfinete que é para facilitar. Olha, fica colada. Do mesmo jeito do outro lado. Do mesmo jeito do outro lado. Começando. Pegamos, olha, nós juntamos as duas fitas. Agora, eu vou fazer o marrom para frente. Junto as duas pontas. Olha que forma um triângulo em cima. Agora, eu junto... As duas partes. E coloco um alfinete para segurar bem, para quando nós formos franzir. Junto as pontas. Olha. Agora, eu coloco um alfinete. Fica assim. Olha. Ficando bem juntinho. 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 E agora, nós vamos franzir. Fazendo bem a tensão para pegar bem a ponta do triângulo, senão vai desmanchar. Tudo franzido, agora vamos juntar, não fechando muito. Agora, fechamos um pouco. E agora, vamos juntar as duas partes. E agora, vamos juntar. Olha, agora vamos juntar e vamos fechar. Atrás, nós fechamos para ficar junto. E agora, vamos juntar. Agora, vamos colocar no centro a fita. Tchau. 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 Tchau.